Não me peça pra parar, não, pra parar de beber A bebida deixa tudo mais bonito e embeleza até você Depois que eu bebo nada mais é esquisito, é só sorrir, é só viver Não me peça pra parar, pra parar de beber A bebida deixa tudo mais bonito e embeleza até você Depois que eu bebo nada mais é esquisito, é só sorrir, é só viver Eu acho até que nessa cidade tudo é festa, viajo nessa nem me parece ilusão Depois que eu bebo eu começo a dançar o que ficou lá fora do bar esquecer É por isso que eu não paro de beber Não me peça pra parar, pra parar de beber A bebida deixa tudo mais bonito e embeleza até você Depois que eu bebo nada mais é esquisito, é só sorrir, é só viver Fortaleza eu te amo no segundo, se eu virar A tristeza não combina com o nosso lugar O bem fica só pra começar, depois pra abrir a mão ainda vou descer Até o sol avistar eu vou beber Não me peça pra parar, pra parar de beber A bebida deixa tudo mais bonito e embeleza até você Depois que eu bebo nada mais é esquisito, é só sorrir, é só viver